MÚSICA Você só precisa saber que estão tentando me matar e provavelmente é você também. Eu? Eu nem conheço esses caras. E onde é a dor? Acesso negado. Droga! Não posso te soltar, Jax. Tudo bem, para trás. Vejamos o que eu sou feito. É disso que eu estou falando. Quem dera ter essas coisas no colégio. Vai desejar ainda estar no colégio. É mesmo? Vamos, Jax, rápido! Mas que droga é essa? Porque eu estou falando. Ultima, vai. Vamos. 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 A morte é a única saída, Major Briggs. Sou a Oni Blade. Shao Kahn ficará satisfeito. Shao o quê? Eu pego o cara. Vejo que isso não é uma coisa de que possamos falar. Acho que não. Vamos lá. Sony é na sua frente! A morte é uma coisa de que possamos falar. A morte é uma coisa de que possamos falar. A morte é uma coisa de que possamos falar. A morte é uma coisa de que possamos falar. A morte é uma coisa de que possamos falar. os sentimentos por ela. Cuidado, Sonya. Cuidado! Olha isso! Nossa, fez o racho do traseiro dele. Olha isso. O que você acha que significa? Uma pena não ter arrumado uma perna nova.